Música Uma operação misteriosa Policiais militares destacados para uma missão suicida em um território desconhecido para guarnição Dois agentes mortos em combate em uma reserva indígena de Nova Olinda do Norte O sargento Manuel Wagner Silva Souza e o cabo Márcio Carlos de Souza Faziam parte da elite da Polícia Militar do Amazonas Eles foram abatidos supostamente por narcotraficantes em uma área considerada de alto risco Quem foi a responsabilidade? Quem foi que direcionou essa operação? Então a gente quer da Secretaria de Segurança uma resposta Segundo a categoria, para que uma operação seja bem sucedida É preciso, além de um bom efetivo, conhecimento da área e da força do inimigo Variáveis que não foram levadas em consideração na missão desastrosa Fazer um levantamento do terreno, se organizar melhor no sentido de ter um efetivo maior Em meio a informações escassas, surge o nome do secretário executivo da Casa Civil do Amazonas Saulo Moisés Rezende da Costa Segundo um boletim de ocorrência, registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia Saulo esteve na companhia de amigos no Rio Abacaxis Pescando semanas atrás, quando foi vítima de uma tentativa de homicídio Os disparos foram feitos de dentro da mata fechada Saulo sofreu um tiro de raspão em um dos braços E procurou a polícia em Manaus para tomar uma atitude contra os atiradores Que atuam na área vermelha de Nova Olinda do Norte O pedido teria sido acatado pelo secretário de Segurança do Estado, Luiz Mar Bonates Ele teria preparado um destacamento policial e encaminhado para fazer uma varredura Na mesma região em que o servidor público sofreu o atentado Ele foi abordado por algumas pessoas que se diziam proprietários daquela área E no momento em que ele saía na lancha, ele foi alvejado com disparo de arma de fogo E a partir daí se deu um desdobramento nessa investigação Com uma operação que aconteceu, infelizmente, essa fatalidade com os colegas policiais Fomos atrás de Saulo no gabinete civil do Estado Mas ele estava em horário de almoço Por telefone, ele confirmou o atentado E que pediu o envio de forças policiais para o rio Abacaxi Saulo não quis gravar pessoalmente Um boletim de ocorrência de 2013 Acusa o atual secretário executivo do Fundo de Promoção Social do Estado Por desacato a policiais militares e condução de veículos sob efeito de álcool Saulo pagou fiança e o processo criminal nunca foi para frente Na nossa investigação, questionamos aos representantes dos policiais militares Se há possibilidade de baixas do lado dos atiradores Só se sabe que foi uma troca de tiros Eles já foram recebidos Já nessa troca de tiros, então revidaram Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública Afirma que não são verídicas As informações sobre outras pessoas mortas na reserva indígena E que a operação em Nova Olinda do Norte Ainda está em curso, sem novas atualizações O titular da SSP, Luiz Marbonates Não aceitou gravar entrevista sobre o assunto A dúvida sobre a possível execução de uma operação com fins pessoais Continua no ar Uma decisão que resultou na destruição de três famílias amazonenses Destruiu duas famílias E destruiu uma terceira família que é a maior A família da Polícia Militar do Estado do Amazonas Música Música Legenda Adriana Zanotto